É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser Eu quero Turma de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Pôr saporte junto e os conta quem já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera